Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né, comentei o que você tá achando dessa nova atualização, né, que trouxe aí esse outro evento de Star Wars. Sinceramente, eu acho que é o melhor evento de Star Wars até hoje, na minha opinião disparado, tá ligado? Porque eu trouxe muitas coisas diferentes, né, uma delas que eu já tinha falado é esse mini passe de batalha aqui de recompensas. Tem esse passe pago, né, que mano, na minha opinião tá valendo muito a pena sim, né, você comprar para o 1000 V-Bucks. Eu vi muita gente falando, ah, mas as skins ali dos clones são bem parecidas, então praticamente é como se fosse estilo. Beleza, elas são realmente bem idênticas, mas só o Darth Maul já valeria a pena pelos 1000 V-Bucks, né, porque a skin é sensacional na minha opinião. E tipo assim, lembrando que ele vai chegar na loja mais pra frente, né, os outros clones também, e tipo, só o preço do Darth Maul provavelmente na loja vai ter em todo de 1500 e 2000 V-Bucks, tá ligado? Então vale muito a pena sim você comprar o passe pago, né, se você gostou das skins, né, se você vai completar as missões, logicamente, né, vale muito, muito a pena. Inclusive, né, se você quiser comprar, mano, apoiando aqui o canal, eu agradeci muito, muito mesmo, usando a tag Vagabito, tá, dá uma força gigante mesmo. Não esqueça de apoiar alguém, tá ligado? Eu vi muita gente tá comprando o passe ali, então não deixem, né, de dar apoio pra algum criador de conteúdo, tá? Mas tirando essa questão das recompensas, eu também achei muito legal que a Epic Games trouxe vantagens a mais com relação aos itens do Star Wars, tá ligado? A gente pode aprender habilidades da força ali, que eu achei muito interessante, aí usando, né, os itens do Star Wars a gente consegue ter uma habilidade extra, o que deixa os itens mais legais de serem utilizados, né, porque uma vez era só, tipo, o Riff Blaster voltando, o Sabre de Luz, e já tava ficando, tipo, bem, não é nem enjoativo, questão que era muito fácil de você matar alguém que usava o Sabre, tipo, não eram itens muito bons de usar assim na partida, pelo menos em boa parte delas, né, então agora, né, tem essas habilidades extras, né, que a gente aprende, consegue usar ali com o Sabre, tudo que fica bem divertido e bem mais legal, com certeza. Enfim, manos, gostei muito desse evento, tô curtindo jogar, comentei também a sua opinião, né, lembrando que já foi liberado algumas missões, e mais missões, né, obviamente vão ser liberadas daqui a alguns dias, né, para você estar resolvendo. E olhem só, manos, outra parada que eu separei aqui com relação aí à atualização, são mudanças no mapa. Sim, pra quem não percebeu, né, tiveram mudanças no mapa bem significativas, uma delas é com relação ao vulcão, né, eu já comentei aqui no canal que tudo indica que na próxima temporada vai ter vulcão, e ontem aumentaram rachaduras, certo? A gente pode ver, né, nessas imagens compartilhadas pelo Ian Zitz, que agora, né, tem mais rachaduras, indicando, né, que o vulcão está mais perto de se expandir, vou dizer assim, né, de chegar ali e sair do solo, vou dizer, né, e chegar de fato no jogo, lembrando que quando o vulcão chegou lá no primeiro capítulo, foi a mesma coisa, né, começaram a aparecer rachaduras no mapa, tava tendo aqueles terremotos, né, pra quem lembra da época, quem sabe, né, pode ter terremoto aqui também no final da temporada, algum tipo, mas no momento, né, tem essas rachaduras crescendo, né, fortalecendo mais ainda a teoria que sim, né, vai ter vulcão no mapa na temporada 3. E outra coisa, né, também com relação aí ao mapa, é que agora a gente pode ver, né, mais corrimãos, né, em toda a extensão ali do rochê do rochado, certo? Tipo, mais um local, né, que agora tem essa parada aqui, pra mim foi bem legal, né, que a Epic Games lançou aqui, deixou bem mais divertido, né, mais mecânica e tudo mais, né, Eu realmente achava que a Epic Games deveria colocar aí mais locais no mapa, né, tinha somente na megacidade, né, pontos, locais do futuro, mas agora, né, também colocando em outras cidades, né, o rochê do rochado foi e recebeu, né, ontem isso na atualização. E ontem, rapaziada, começou outro evento, o Rally Reinicializado, e dessa vez você pode pegar de graça na sua conta essas quatro recompensas aí da tela, envelopamento, picareta, mochila e mais um emoji, tá? Você e seu amigo, né, que você convida. Pra quem não sabe, né, esse evento já aconteceu antes, né, pra quem não sabe como funciona, a Epic Games escreveu ali, ó, Chegou a hora de juntar o esquadrão de novo. Durante o mais novo Rally Reinicializado, chame seus amigos que não jogam Fortnite há um tempo e mostre o que há de novo. Concluindo os objetivos adicionais e as tarefas Rally Reinicializado, você e seus amigos iniciantes, né, regressantes, ganharão pontos para desbloquear recompensas no jogo. Qualquer pessoa com menos de duas horas de jogo no Fortnite, nos 30 dias anteriores ao dia 1º de maio, é considerado um jogador iniciante, né, ou regressante. Quem tem mais de duas horas de jogo nesse período é considerado um jogador ativo. Esse Rally Reinicializado, né, começa às 10 horas da manhã do dia 2, né, então começou ontem e termina às 10 horas da manhã do dia 30 de maio, então só no finalzinho do mês, tá? Então é basicamente o seguinte, né, acredito que todo mundo aí praticamente seja jogador ativo, né, jogou pelo menos duas horas aí no último mês, e você vai entrar no jogo, né, lá vai ter a aba do evento Rally Reinicializado, você pode convidar qualquer amigo seu, né, que apareça lá com aquele símbolo de reinicializado do lado, né, ou seja, um amigo seu ali que não joga há muito tempo, né, jogou pouquíssimo tempo no último mês, né, você convida esse seu amigo, aí juntos, né, vocês fazem tarefas no jogo, né, tem lá dentro do jogo as tarefas, são bem simples, e fazendo, né, vocês conseguem pontos, e os pontos, né, assim, te dão as recompensas, certo? É muito simples, né, resumindo, convida um amigo que não joga há muito tempo, faça as tarefas com ele, pronto, recompensa de graça na conta. E outro evento que começou ontem também é o chamado Play Wave, certo? Que tem tarefas, e completando as tarefas você consegue, né, recompensas, como vocês podem ver, né, basicamente são sprays, né, tem vários sprays que você pode ganhar, alguns banners também, né, não são recompensas extraordinárias, mas, né, pra quem gosta de colecionar, tá aí, né, um outro evento diferente, e as missões você tem que fazer nos mapas do criativo, né, vocês podem encontrar, né, todos os mapas aí pra fazer as missões lá na aba descobrir, tá ligado? Tem a seção ali Play Wave, né, então já tem os mapas pra você estar completando ali tudinho. E hoje a Epic Games também, né, aplicou alguns ajustes na gameplay, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui, né, mudanças importantes. Fizemos ajustes no balanceamento, né, no Battle Royale. Aumento no dano da pistola teleguiada e lança do trovão, aumento na velocidade da trava da mira e na taxa de disparos entre rajadas da pistola teleguiada, e lanças do trovão explodem mais rápido após puxar o fusível. O otimizador da realidade, previsão do tempo, foi enviado para o cofre, né, no modo arena e também nos torneios, beleza, rapaziada? São mudanças importantes, né, boa parte ali, como deu pra ver, né, buff em certos itens, e também é uma mudança de perk ali, né, para partidas competitivas. Fique ligado, então, né, é sempre bom a gente prestar atenção nessas mudanças, elas afetam, né, bastante na gameplay. E pra fechar, então, mano, eu quero falar sobre correções de bug que ocorreram, né, ontem na atualização. Olhem só as principais correções de erro. Corrigimos um problema que fazia rochas grandes da ilha considerem menos material do que o normal, né, finalmente, esse bug tava muito chato, né, era muito ruim de coletar pedra lá e tudo mais, não dava quase nada. Corrigimos um problema no qual o jogador continuava voando após ter parado de usar o dispositivo de manobra 3D. Os acessórios para as costas não parecem mais estar desacoplados no traje psicopunk. Corrigimos um problema no qual o temporizador da ilha inicial não funcionava corretamente. O problema era que aumentava o tempo de carregamento ao entrar em uma partida com o modo de renderização do DirectX 12 habilitado. Troncos e galhos de árvores não se movem mais de forma descoordenada ao jogar Fortnite no celular ou no modo desempenho no PC. E a correção de erro mais importante, o gesto Debe Infinito, não se repetia por 15 horas se fosse realizado no lobby. Isso foi corrigido e agora ele se repete por 16 horas. Mano, a Epic Games deu uma brincadinha aqui, tá ligado? Pra quem não lembra, essa mudança do Debe Infinito foi feita há muito, muito tempo atrás, né? Da gente poder ficar 15 horas ali fazendo e agora foi corrigido e aumentaram uma hora a mais. Então, de fato, a correção de bug mais importante, né? O gesto que pode ficar no lobby ali infinitamente, basicamente. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Pra comentar o que tá achando aí desse novo evento de Star Wars. Ontem a atualização, além disso, trouxe também mudanças no mapa, né? Indicando o vulcão, de fato, chegando na próxima temporada, né? Evento rali reinicializado e, enfim, né? Muitas coisas bacanas que eu comentei aqui hoje com vocês, né? Que também foram parte da atualização de ontem. Então é isso, mano, Zaquele. Abraços, vivemos o próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Tchau, tchau, tchau.